e aí quem que é tabaco entrei o tabaco ainda bem que você chegou mano tá escurecendo já em irmão a mano cheguei cheguei vamos para dentro que que negócio tá meio louco mano negócio tá meio louco eu acabei de chegar também tava para a rua tá ligado eu não tô conseguindo ficar aqui dentro de casa irmão começou a dar esses bagulho em mim de novo e tem uns bagulho escrito na parede em casa ali agora eu não sei te falar se é coisa que eu fiz se foi alguém que fez porque invadiram minha casa esses dias agora aquele buraco ali eu não lembro nem para que que eu fiz aquilo ali de verdade ó tipo como se tivesse saído pelo telhado né que isso tá vendo as câmeras de casa todas parou de funcionar mano precisava que você vinha um dia e tipo assim me ajudar a tentar funcionar ela tá ligado vou te mostrar um negócio ali eu tô ficando minha tia ela mora ali perto tá ligado mano não tem como eu ficar lá eu tenho que voltar pra minha casa e esse buraco aqui aquele tá ali eu vou ganhar de novo mas agora não sei se foi eu que tirei se foi alguém que tirou tá acontecendo umas coisas loucas eu tô brincando esse dia não sei se você viu o vídeo mas eu como é feito sei lá ou não sei que tá começando a mim falou que ele levar agora mano por que quer me levar entendeu agora vocês vão ver o que que tá escrito lá na parede eu tô pensando em fazer um speech box é uma boa para fazer mas esse buraco aí tá tá estranho Fabinho será que será que não tentaram entrar em alguma coisa é que não dá para saber mas eu vou fazer o seguinte a gente vai fazer um espírito box tentar fazer alguma comunicação né eu não queria fazer isso é mas infelizmente a gente precisa eles vão ver um tempo que você não vem aqui ó vou mostrar para vocês os negócios que apareceu no meu quarto eu ponhei a câmera para me filmar dormindo tá ligado só que não sei se foi bateria o que que foi não apareceu mais nada eu tomo com muito medo disso aí você pode me perdi ficar tô tentando falar com um monte de gente pra me ajudar e ninguém veio tá tranquilo esse dia eu tava dormindo mano e do nada eu tava aqui ó nesse quarto vem pra você ver do nada eu apareci nesse quarto tipo isso aqui ó tava tudo dentro da caixa do nada eu acordei fora da caixa eu já notei isso aí de diferente na minha casa esse quarto aqui eu deixei pro pessoal que vem me visitar aí né que vem me ajudar tem gente vem de fora e ficar nesse quarto vocês vão ver agora e você tá logo que você não viu eu sei que eu tô falando baixo também mas sabe como bateria a perda né você clama meio meio pesado meio estranho aqui muito né não aqui tá tá diferenciado mesmo hein eu sei não Fabinho acho que você deve tá mexendo com algumas coisas aí não é uma foi depois que aceita invadiu minha casa invadiu de casa aceita quem não sabe eu tenho por mim que é uma pessoa com uma capa só que estão querendo fazer mal para mim né porque não é um tipo de bruxaria não alguma fita assim mano mas a pessoa que nós fiquei foi até na sua casa lembro galera para quem não viu volta nos vídeos bem antigo mesmo há uns 50 vídeos para trás a gente tava tava comigo a gente foi uma lenda e a gente acabou vendo a seita fazendo aqueles negócio deles lá eu não tenho nada contra nenhuma religião galera eu primeiramente eu tenho fé em Deus mas cada um tem sua religião né Davao isso aí não tenho nada contra só que o que acontece a gente chegou na casa do Andonado e acabamos filmando essa seita fazendo tipo um ritual alguma coisa lá e depois disso mano minha vida nunca mais foi a mesma porque eu acho que eles imaginam que eu vi né alguma coisa que não deveria é uma coisa que não deveria é melhor até o H dele no computador e olha aqui ó em Nazaro que fita é essa aqui doido aqui é um pentagrama louco não sei se o que é isso não mano olha o que que é escrito aqui aceita agora fala com a equipe fica tudo arrepiado fica toda arrepiado e sabe que eu não sei aí ó Fabi tem um coração é isso aqui eu mano, aqui ó, um R, um P e um Z um Z é o contrário, né quem fez isso aqui eu acho que foi eu, porque eu sou ruim de português sou ruim de português, de verdade um RPZ e um coração por que? não sei, e aqui ó Deus é a salvação eu acho que eu tô tipo assim brigando entre o bem e o mal, você entendeu? eu durmo aqui, ó, pra quem não sabe eu deixo, eu tenho a cama ali eu gosto de dormir no chão, porque eu tenho o meu filho e eu tenho medo de cair e mano, o que você me fala sobre isso? esse dia começou a vazar água aqui mano, do nada começou a vazar água aí a gente veio e tampou assim, entendeu? e aí agora, isso aqui agora quem foi que fez isso? foi puxar nas câmeras de casa, não tá funcionando mais nenhuma então, vamos fazer um speech box aqui junto aqui, pra gente tentar uma comunicação com algum fantasma que tiver por aqui, né espero que não tenha, mas meu pra tá acontecendo isso aqui, ó hum eu fui numa lenda esses dias e a loira sinistra lá a loira assustadora lá relune em mim, mano e ela falou que ela é uma mulher que mexe com simpatia ih, sai pra lá, hein pode ser alguma coisa assim, tá? pode ser alguma coisa de lá também pode ser aceita pode ser aceita que veio e fez, tá? aqui eu tenho quase certeza foi eu, porque o erro de português, né, mano? o erro de português já tá ligado só se tiver um erro de português também igual eu ou pode significar outra coisa se você acha que é um Z ali mas é alguma outra coisa, né? que se for P qual que é o significado tipo de RPZ? ninguém sabe? e um coração embaixo então, acho que é alguma outra coisa acho que esse aqui não é um Z não mas era, se que desse alguma outra coisa algum símbolo deles já sabe, né? o que eu tô precisando, sabe o quê? é que você, tipo assim, tem tempo vai convidar um dia pra você vir e ir e ir e se mancar, mano não adianta você olhar com essa carinha de safado, não tô falando sério, mano pra você vir dormir, pra você me ajudar, tipo assim ficar com a câmera ligada, entendeu? por quê? vai que você me ataca à noite, louco não, você é louco? acho que não é, vai saber, você tá sonamblo? você dorme com a porta fechada, entendeu? por quê? se aconteceu alguma coisa ou se você que mexe com a internet, essas coisas você me ajuda a apanhar a câmera aqui dentro que eu tenho eu vou aguardar uma câmera ali uma câmera aqui outra ali e deixar ligado pra ver se é eu que tô fazendo isso ou se é outra pessoa, entendeu? entendi o pitbox tá ligado porque quem não sabe os pitbox eles se comunicam com essas coisas do amor sua bola tava aqui? tava, tava ela não tava eu peço pra que se tiver algum contábil aqui próximo da gente que se comunique e diga sim se tiver alguma coisa aqui eu peço pra que se retire porque a gente não convidou ninguém aqui, tá? e tem algum fantasma próximo de mim? da loira no banheiro? tem sim tem sim, né? tem rapaz tem algum algum pertence de algum de vocês aqui na minha casa? porque eu não quero isso rapaz tá tentando se comunicar rapaz pergunta de novo porque tem algum pertence de vocês aqui na minha casa pra vocês tá me perguntando assim? é verdade dentro da casa um porão rapaz já conhece meu telhado não? é verdade quando eu mudei nessa casa aqui mano tipo assim eu não sei porquê mas eu que senti um clima ruim mano de verdade vem aqui essa coisa que tá aqui na parede aqui esse símbolo aqui foi eu que fiz? vocês podem me falar se foi eu que fiz aqui? sim ou não? falou um monte de palavras rapaz mas eu vou foi a seita que falou isso aqui? que escreveu isso aqui? rapaz 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 parece parece que cuida da gente porque o meu cachorro foi sequestrado não sei nem o que fazer já vou voltar com vocês tá galera?